Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou trazer hoje um assunto nesse vídeo Algumas experiências que eu tive Sobrevendo essas coisas Aí eu vou alertar vocês Pra vocês terem cuidado, gente De certo tipo de amigo Que vai aparecer pra lhe oferecer Ajuda Eu tô rindo, mas é que é sério, gente É assim, é só No início, já há um tempinho atrás Quando a gente, né Como vocês sabem, eu vendo sacolé gourmet Graças a Deus Essa ideia foi Deus que colocou no meu coração Começou assim, ó gente Eu fiz 20 sacolé gourmet Eu lembro que eu fiz aqui pra casa mesmo Meu esposo tava de férias Vai fazer um ano que eu vendo sacolé Agora em janeiro Em janeiro de 2020, vai fazer um ano que eu vendo sacolé Muita gente pergunta isso Aí começou assim Meu esposo tava de férias A gente tava passando pelo um Uma Assim, digamos Uma dívida no cartão No caso, essa dívida Ela tava se tornando uma bola de neve É o que aconteceu Aí eu disse Eu não posso deixar assim Eu tenho que fazer alguma coisa Porque só com o salário do meu esposo Não dá Porque até então A gente pagava colégio A gente já paga, né? De Gabi Aí eu sabia de uma coisa Eu vou fazer alguma coisa Vou inventar alguma coisa pra vender Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando O que é que eu iria vender Assim Pensei em fazer coxinha Mas só que tem muita Caça de salgada aqui em prazeres Negócio de um real Se não Fiquei pensando, pensando, pensando Até que Até que Deus colocou essa ideia no meu coração Aí eu disse Eu tenho que fazer alguma coisa Que ninguém Ninguém faz Mas eu quero fazer uma coisa diferente Tá dizendo Pensando só isso Eu quero fazer uma coisa diferente Aí pronto Aí Fiquei com essa ideia na cabeça De fazer o sacolé gourmet Aí eu disse Ah, minha esposa Eu vou fazer Eu vou fazer o sacolé gourmet Ele falou assim Não tem coragem não De fazer pra ir vender Então Eu disse Eu não tenho evento não, gente Mas eu não sei De onde veio essa coragem Que Deus me deu Porque Aí pronto A princípio A gente fez 20 picolé gourmet Aí eu disse Ficou vendendo aqui em casa Normal Aí eu disse Vamos vender na rua Ele tava de férias Nesse mês De janeiro Aí ele fez Vamos A gente colocou Gente 20 sacolé gourmet No fôle E foi vender O resultado Vendemos todos Antes de 20 minutos Vendemos todos Aí voltamos pra casa Feliz Aí nisso Ficamos vendendo Aproveitei as férias dele Aí eu e ele Eu não falava nada Aí eu ficava só escutando Ele vender Eu gostei Eu não tenho coragem de ensinar Ele chegava nos cantos Falava Eu ficava lá só Pegando dinheiro Passando troco Aí o que aconteceu Ele voltou a trabalhar Ele tava de férias dele Voltou a trabalhar Aí eu disse Oxe Eu não vou não Não vou nada Vou não Vender só não Diz a ele Porque eu fiquei acostumada Gente De vender com uma pessoa do lado Aí passou um dia Passou dois dias Passou três dias Passou cinco dias Eu disse Eu não vou nada Eu vou vender aqui em casa mesmo Aí eu disse Sabe de uma coisa Fiquei pensando Se eu não for Eu nunca vou perder essa vergonha Tinha vergonha De entrar nos cantos Perguntando Hoje em dia Eu me admiro Que eu entro Eu entro num lugar Com quatro, cinco picolé na mão Só oferecendo Na rua eu ofereço Isso aí Vai ser com dia a dia A gente não tinha carrinho Quando começou a vender Eu e ele Foi naquele vídeo Que eu gravei De comprei o carrinho Pronto Eu disse Sabe a minha coisa Eu vou Vou comprar esse carrinho aqui Porque facilita pra mim Pra não estar com peso Facilita pra mim Eu vou comprar esse carrinho E vou Aí eu nem disse Ele queria Ele estava no trabalho Eu comprei o carrinho Coloquei o sacolé E fui no lugar Que a gente já ia Agora eu fui com vergonha Porque no caso Eu nunca falava Eu ficava só pegando dinheiro Passando troco Aí assim gente Que eu perdi a vergonha E outra coisa E outra coisa O motivo De qual A gente foi vender Foi esse A gente estava com a dívida No cartão Que estava se tornando Uma bola de neve Aí eu fui pedir ajuda Pra uma pessoa Que eu sabia Que aquela pessoa Poderia me ajudar Eu sabia Que ela tinha Aquele valor Aquela quantia Mas só que aquela pessoa Disse que não tinha Ela disse assim Sabe de uma coisa Tem sacolé aqui Na frise Na frise não Tem na geladeira Assim a decepção Gente Vem das pessoas Que a gente menos espera A pessoa próxima de você Você sabendo Que aquela pessoa Tinha aquela quantidade Pra lhe ajudar Pra lhe emprestar Pra você sair Daquela dívida Daquele cartão A gente sabe De uma coisa A partir de hoje Eu não vou pedir dinheiro A ninguém emprestado Eu vou correr atrás De meu próprio dinheiro Aí foi assim gente Que me deu força Aquele não Que eu recebi Me deu força De seguir em frente Hoje em dia Graças a Deus A gente paga cartão em dias Não tá aquela bola de neve E foi assim gente Que eu perdi a vergonha Foi a vergonha A gente só perde Indo pra rua Todo dia Agora eu queria dizer A vocês também Outra coisa Tenha muito cuidado Das pessoas Que vão se aproximar De você Um exemplo A gente tava vendendo Picolé Aí Tem um Amigo Do meu esposo Que Assim eu achei estranho A princípio Eu achei estranho Ele ficava pedindo O sacolé Pra levar pro trabalho dele No caso Deixa eu ver Como é que eu posso Ter vindo Pronto Tem um amigo Do meu esposo Que ele ficava pedindo O sacolé Pra levar Pra vender Pra vender No trabalho dele Aí o que aconteceu Eu disse A meu esposo Rapaz Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Ele disse Não Vai dar certo Rapaz Eu disse Vê o que eu tô dizendo Isso não vai dar certo não Desde o início Ele saia de manhã Com os picotes Ele fazia assim Ele ligava pro meu esposo Pedia o sacolé Meu esposo levava E ele levava pro trabalho dele Eu disse Rapaz Ele não Fulano é meu amigo Fulano é meu amigo Eu digo Isso não vai dar certo não Aí ele não Que é isso Fulano é meu amigo Resumindo Senão eu vou sair falando Até Resumindo o assunto Aí Eu não vou citar nomes Aqui não Tá gente Ele viu ali Uma oportunidade É o que aconteceu Eu disse Maurício Isso não vai dar certo Não, não É fulano é meu amigo Aí resumindo O que aconteceu Hoje em dia Tá indo vender Em prazeres Tá indo vender A esposa dele E a sogra dele Porque ali gente Eles viram oportunidade Tá entendendo Só que No começo Eu disse É meu esposo Que isso não vai dar certo Sabe por quê? Porque há muito tempos atrás Eu tive uma experiência Parecida com essa Eu vendia avô Vendia avô E esse dinheiro da avô Me ajudava muito A pagar colégio Essas coisas Das meninas não Só tinha Nessa época Eu só tinha A minha filha mais velha Aí eu vendia avô Eu comprava Com o dinheiro da avô Eu pagava colégio Eu comprava lanche Essas coisas Aí chega uma determinada pessoa Que a gente não tem que contar nome Chega uma pessoa Que diz assim Tu vende avô Ela disse É Eu vende avô Tu vende avô Eu vou te ajudar Tu deixa uma revista comigo E eu vou te ajudar E eu vou te ajudar E eu vendo pra você Eu até me animei Eu disse Tá certo Eu vou te dar uma revista Ela começou a vender E realmente ela vendeu Vendeu direitinho Vendeu direitinho Ficou vendendo Todo mês ela vendia E nessa história Durou três meses Ela vendeu Eu sempre dava um brinde Uma coisa a outra Que não tava ajudando De qualquer forma Ela tava ajudando Aí resumindo O que aconteceu Ela disse Eu não vou vender Avô pra tu mais não Porque eu vou vender Pra mim agora Porque eu já tô Com meus clientes Já acertam Aí no caso A gente tem que ter cuidado Gente Com um certo tipo De amizade Que chega Que fica rodeando você Só pra saber sua vida Saber o que você faz Saber se o negócio Tá dando certo Se não tá Aí ela Ela ficou com a minha revista Três meses Vendendo pra mim Só que a intenção dela Não era me ajudar A intenção dela Era através da minha revista Fazer cliente Pra ela mesmo Aí também Eu não fiquei chateada Não Eu disse Tá certo Porque ela já conseguiu O que ela queria Ela já conseguiu O cliente Tudo Aí ela fez o cadastro dela E ficou vendendo pra ela Até hoje É por isso gente Que eu fico meio assim Meio cirmada Com um certo tipo de ajuda Que aparece Mesmo por dia assim Tu é muito desconfiada Mas não é desconfiada não gente Que eu já tô acostumada já Com Por isso que eu sou meio assim Com amizade Eu não gosto de estar em casa de ninguém Não gosto de estar com amizade Onde você me vê Vai ser ou eu só Vendendo Ou eu com minhas filhas Ou com meu esposo Ou com minha irmã Se você arrembiga essas pessoas Porque eu não gosto de estar com amizade Pra cima e pra baixo Aí é isso gente Eu vou deixar a dica pra vocês Vocês tem cuidado Com certo tipo de ajuda Que vai aparecer Principalmente você Que tá começando agora Você que tá começando a vender Suas coisas na rua Eu não sei o que você tá vendendo Se é sacolé Se é empada Se é salgada Tem brigadeiro também Tem trufa Tem tortinha Tem muita coisa pra você vender Eu não sei o que você tá vendendo Não conte demais pra ninguém Não fale Não fale nada pra ninguém Fale só o básico Você fala só o básico Não fale tudo não Porque as pessoas Mesmo que você não perceba A pessoa tá ali Lhe arrodeando Só pra saber sua vida E muitas das vezes Tão com o olho grande É por isso que muitas vezes Você tá começando um negócio E não dá certo Por quê? Porque você sai contando tudo Pra... Contando tudo Às vezes você quer contar até Com alegria no coração Tudo entusiasmado Mas aquela pessoa Tá ali Lhe arrodeando Só pra saber Aí foi isso, gente Essa é a dica Que eu deixo pra vocês Pra vocês O segredo É calar a boca Pode ser gente da família Gente do trabalho O segredo, gente É calar a boca Pra você Pra esses falsos amigos Vai aparecer, vai Mas vai aparecer Pra querer saber Quanto você ganha Querer saber Quanto você ganha Quanto você vende Os lugares que você vende Também Tem que ter muito cuidado, gente Com esse certo tipo de jeito Porque Eu já sou desconfiada Até hoje eu falo Com meu esposo Não disse a você E é isso O vídeo é que segue Esse foi o nosso vídeo Gente de hoje Espero que vocês tenham gostado É isso Um beijo